Olá pessoal, tudo bem? Esse tutorial vai ajudá-los a criar um formulário no Google Docs. Como nós estamos aprendendo a utilizar o Google Drive ou o Google Docs, esse tutorial está destinado especificamente para a parte de formulários. Primeiramente, para abrir o Google Drive, você precisa entrar na sua conta do Google. No caso, eu já abri o meu e-mail, do meu e-mail é muito simples acessar o Google Drive. Geralmente, já está associada a sua conta do Gmail, por exemplo, a sua conta do Google, uma conta também de Google Drive. É só clicar nesse botão e apertar Google Drive. Muito bem, é esse. Aí vai abrir o seu próprio Google Drive. Imagine então que eu quero criar um formulário. Como eu faço? Eu venho em Criar, clico aqui em Criar, Formulário. Imagine que eu tenha um curso de inglês e queira conhecer os meus alunos. O título do meu formulário vai ser Ficha Pessoal, onde eu vou perguntar algumas informações para conhecer os meus alunos. Aqui eu posso escolher o tema do meu formulário. Ah, eu achei esse tema aqui bonito. É o fundo do meu formulário, o estilo dele. Ah, como é um curso de inglês, eu vou colocar uns livros clássicos aqui e tal. Ok, gostei desse fundo. Você só vai ver o tema quando você for para o formulário online, quando você visualizar o formulário ativo. Então, por enquanto, ele não aparece aqui. É esse fundo que eu escolhi dos livros clássicos. Muito bem, então esse é um formulário de Ficha Pessoal. O nome da primeira pergunta, eu quero saber qual o nome do meu aluno, qual o nome da pessoa que está preenchendo o formulário. Eu quero o nome completo. Muito bem. O tipo de pergunta é um texto, onde o aluno vai escrever a resposta, o nome dele. Pergunta obrigatória? Sim, eu quero que essa pergunta seja obrigatória. Ele não pode enviar um formulário sem preencher o nome dele. Concluído. Agora eu quero adicionar um texto em parágrafo. O texto em parágrafo vai dar mais espaço para o aluno digitar a resposta dele. Por exemplo, eu quero que ele me diga o que ele espera desse curso. Desse curso de inglês, por exemplo. O que você espera desse curso? Texto de ajuda. Eu coloco um pequeno texto para ajudar o aluno a responder. Escreva o que espera aprender nesse primeiro semestre, por exemplo. Então, esse vai ser um texto para ajudar o aluno a responder. Muito bem. Essa pergunta é obrigatória? Não. Se o aluno não quiser responder essa pergunta, ele não precisa. Muito bem. Está vendo que o texto de ajuda aparece aqui logo abaixo da pergunta? Agora eu quero adicionar uma pergunta de escolha múltipla. Eu quero perguntar se o aluno já estudou inglês antes. E só tem duas respostas. Ou é sim ou não. Essa pergunta é obrigatória? É. Eu quero que todos os alunos respondam essa pergunta sim. Muito bem. Agora eu quero adicionar uma pergunta de caixa de verificação. O que eu quero saber com uma caixa de verificação? Eu posso dar várias opções para o aluno selecionar várias respostas. Por exemplo, como você veio a conhecer nosso curso? Uma pergunta que pode ter várias respostas. E outra. Eu posso também colocar um campo neutro. Um campo para o aluno responder aonde ele conheceu o curso, por exemplo. Ele pode selecionar outra e escrever a própria resposta dele. Muito bem. Concluído. Agora imagine que eu quero fazer uma pergunta sobre os interesses do aluno. Ele pode selecionar, por exemplo, a partir de uma lista, qual que seria o maior interesse do aluno. Dentre os assuntos abaixo, selecione o de maior interesse para você. Então, por exemplo, eu posso dar algumas opções para ele responder. Por exemplo, ele tem muito interesse em música. Eu posso colocar aqui a opção de música. Uma outra opção, livros. Muito bem. A partir daqui, eu quero que ele selecione o maior interesse dele. Vamos supor que eu queria saber a opinião do aluno sobre algumas crenças que muitas pessoas têm quanto ao ensino de inglês. Então, eu vou colocar aqui o nome da pergunta e a sua opinião. E ele precisa selecionar uma das opções que se adequam à opinião dele. Então, vamos supor que a linha 1 seria a primeira frase, a primeira sentença que eu quero dizer se ele concorda ou não. Por exemplo, professor nativo, ou seja, professor americano, britânico, australiano, é melhor do que outros professores. Que professores brasileiros, por exemplo. E eu quero que ele me diga se concorda, talvez ele concorde parcialmente, ou se ele não concorda. Vou colocar essa opção também. Eu quero descobrir também o que ele acha sobre a questão de aprender gramática. E eu quero saber também o que ele acha sobre morar fora do país, se é necessário morar fora. Muito bem. Então, aqui eu vou descobrir a opinião do aluno sobre esses três elementos. Então, olha como fica a grelha. Ela aparece em linhas e colunas o que eu coloquei na pergunta. Ok? Muito bem. Agora, suponhamos que eu queria saber o que ele achou desse formulário. Eu posso colocar em uma escala, por exemplo, para saber qual é a opinião dele sobre o formulário. Então, vamos supor que eu coloque uma escala de 1 a 5. Em que 1 será a opção em que ele não gostou do formulário. E 5 será a opção de que ele achou o formulário muito apropriado. Então, eu vou colocar uma etiqueta. Ou seja, vou explicar o que é a escala 1. Se ele selecionar a escala 1, é que ele achou o formulário muito longo e desnecessário. E a escala 5, é se ele achou o formulário muito apropriado. Por exemplo, concluído. Então, ele vai selecionar nessa escala qual nota ele daria para o formulário. Ok? Muito bem. Aqui embaixo tem a página de confirmação. Vamos supor que eu já tenha criado todas as minhas perguntas. O formulário já esteja completo. Agora, eu quero escrever aqui a mensagem que vai aparecer quando a pessoa, no caso o meu aluno, enviar esse formulário. Então, eu vou colocar a mensagem. Obrigado por preencher esse formulário. Muito bem. Aos poucos, você pode ir acrescentando mais coisas a esse formulário. Por exemplo, você pode definir o formulário. Por exemplo, esse formulário destina-se... Pronto. Então, essa é uma descrição breve do meu formulário. Muito bem. Um outro passo muito importante com relação a formulários é a questão de compartilhamento. Vamos supor que eu sou o criador desse formulário, mas queira compartilhar ele, por exemplo, com a secretaria desse curso de inglês. Então, eu venho em adicionar ficheiro, adicionar colaboradores. Muito bem. E aqui, nessa caixa, eu posso convidar outras pessoas, por exemplo, para também poder editar ou ver esse formulário na sua base. E aqui, a pessoa recebe uma notificação por e-mail ou não. Ok? Muito bem. Um outro ponto importante é ver o formulário ativo. Ver se você realmente criou as perguntas do jeito que você queria. Agora, apareceu o tema. Está vendo? Então, esse é o formulário que o aluno vai ver no computador dele. Então, tem aqui o texto, a descrição do formulário, as perguntas, o nome completo. Quando tem esse asterisco, é aquela pergunta obrigatória que eu selecionei. O que ele espera do curso? Está vendo como a caixa para o aluno escrever é maior? Ele pode escrever mais coisas? Se já estudou inglês antes ou não. Como que ele veio a conhecer o curso? Ele pode selecionar aqui várias opções, o que, na múltipla escolha, não é permitida. Está vendo? O interesse dele. Ele só pode selecionar um dentro dessa lista. E a opinião dele. Aqui também é múltipla escolha. Então, ou o aluno seleciona concordo plenamente, ou concordo parcialmente, ou não concordo. Ok? Muito bem. Selecionei aqui qualquer opção. E o que achou do formulário? Muito longo, apropriado, mais ou menos. E enviar. Como eu não coloquei o meu nome completo, ele não vai enviar. Ok? Então, na hora que eu enviar esse formulário, vai aparecer aquela resposta que eu coloquei no final, na ficha de confirmação. Obrigado por preencher esse formulário. Ok? Muito bem. Após verificar, então, se o formulário está ok, está tudo completo, você pode marcar aqui se você está aceitando respostas ou não. Aqui, por exemplo, agora, se eu cliquei nesse botão, eu não estou aceitando mais respostas. Esse formulário foi desativado. E eu posso criar aqui uma mensagem para o aluno saber por que esse formulário não está mais aceitando respostas. E se eu clicar aqui novamente, eu estou aceitando as respostas. Qualquer pessoa que acessar o formulário pode, então, enviar as respostas. Muito bem. O último passo, então, é definir onde as respostas vão aparecer. Você pode alterar o destino da resposta. Por exemplo, você pode criar uma nova planilha com as respostas. Aí já aparece no formato de Excel mesmo, numa planilha de dados. Essa nova folha de cálculo. Então, por exemplo, você pode escolher até o nome dessa planilha. Ficha pessoal, respostas. As respostas para a ficha pessoal, o nome que você quiser. Ou você pode usar uma outra folha de cálculo, uma outra planilha que já exista no Google Drive. Muito bem. Então, eu vou criar uma nova planilha. A partir daqui, eu já posso, então, fechar o formulário. Ele já está todo concluído. Eu posso fechar o formulário. E ele já vai aparecer para mim, junto com a planilha de respostas, na minha pasta. Na pasta que eu criei, você.com. Ok? Finalmente, agora você pode enviar o seu formulário para as pessoas responderem. Você precisa vir em ficheiro e enviar formulário. Esse é o link para você compartilhar o seu formulário para as pessoas responderem. Muito obrigado, pessoal.